Música 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 Muita gente sempre me pergunta se é possível, se é saudável a gente substituir uma refeição por um shake. Nós sabemos que realmente a alimentação equilibrada, contendo todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, né? Que não são macronutrientes, mas são substâncias importantes, né? Parte importante dos alimentos. Então comer o arroz, o feijão, a salada, a carne, o frango, o peixe, os ovos, são extremamente importantes para promover realmente mais saúde, para dar mais saciedade, para dar todo o requerimento de nutrientes e calorias que nós precisamos no nosso dia a dia, de acordo com as individualidades, é lógico. Mas de acordo com a pressa, né? Que cada um hoje tem, todo mundo tem, aliás, né? Essa pressa aí que é uma praticidade, nós podemos de vez em quando substituir uma refeição, que eu sempre oriento que seja então a noturna, que deve ser uma refeição mais leve, que é o jantar, então por um shake. Mas um shake não pronto, um shake que nós podemos fazer em casa, com alimentos de verdade, que daí eu contenha todos os nutrientes necessários, de todos os grupos alimentares, para que realmente eu contemple como se fosse uma refeição completa. Mas pensando então em fazer um shake completo, de vez em quando, quando eu estou com pressa, quando eu quero ser prático, como é que eu posso fazer esse shake para realmente ter um shake saudável? Vamos pensar então que nós precisamos de um primeiro alimento, que é a base de carboidratos. Eu usei aqui uma banana. Então a gente pode estar usando uma banana. Vamos usar também como fonte de carboidrato e fibra a aveia em flocos grossos. Lógico que a banana também, gente, que eu pus anteriormente, é rica em complexo B, que é super importante, que está presente nas proteínas animais também. Nós temos aqui uma semente de linhaça já triturada, que é rica em gordura boa, em ômega 3. Então ela vai fazer às vezes das gorduras que estão presentes na nossa refeição. Além do que, eu também estou colocando amêndoas, porque amêndoas, além de ser rica em gorduras, ela é rica também em cálcio, em nutrientes importantes para o nosso organismo. Agora a gente precisa de uma fonte proteica. E no caso do shake, eu estou usando o que? Uma proteína em pó, uma proteína do soro do leite, que a gente pode estar colocando uma medida dessa proteína. Eu coloquei sabor neutro, sabor baunilha. Por quê? Porque daí eu posso combinar com qualquer fruta que você tem em casa. Além de você poder substituir a linhaça por uma chia, a amêndoa por nozes, enfim, pela semente que você tem aí. Então fica muito fácil. E vamos acrescentar o quê? Um copo de água, que é o líquido para poder realmente diluir tudo isso. E gelo a gosto. Lógico que as quantidades têm que ser respeitadas de forma individual sempre, tá? E aí nós só basta bater o shake. Olha só, que delícia. E olha a quantidade, gente. Isso é para substituir uma refeição de uma pessoa que a gente está supondo aí que seja necessária. Lógico, como eu falei, tem as individualidades e as quantidades devem ser adequadas. Então esse é um shake que pode substituir um jantar, por exemplo. Agora, uma coisa que eu vou ensinar para vocês também é fazer uma substituição do café da manhã. Muita gente também tem essa desculpa. Não tomo café da manhã porque estou com pressa, porque sempre estou atrasado. E aí como que eu posso fazer? Então aqui tem uma coisa chamada overnight. Overnight é em inglês, mas para a gente a gente pode traduzir em Vamos fazer uma preparação noturna para comer no dia seguinte? E a gente pode deixar isso já pronto na geladeira. E isso pode substituir então um café da manhã. Por quê? Porque ele tem um leite vegetal ou leite de coco, a gente também pode estar colocando aí. A gente vai colocar uma aveia, a linhaça ou a chia, a gente coloca a fruta que você tiver em casa, da sua preferência, aqui no caso a gente colocou o mamão. Colocamos o iogurte como uma fonte de proteína e de cálcio, enfim, também um probiótico, que é importante para a nossa microbiota intestinal. E colocamos aí, como gordura também boa, nozes, canela, polvilhamos com canela e uva passa. Gente, não preciso falar, que delícia que fica esse overnight. E aí é só saborear. Ainda mais que ele vai ficar geladinho para o dia seguinte eu comer nesse verão. Saúde para todos. Então eu vou preparar para vocês agora um suco, que eu digo que é beta caroteno, porque ele vai realmente ajudar na saúde da pele e manter seu bronzeado. Vamos começar colocando, então, meia cenoura picada, que é rica em beta caroteno, em vitamina A. Meia manga, também picadinha. Também, só aqui eu já tenho o requerimento de vitamina A ao dia e desse beta caroteno que eu falei para vocês. Bom, temos aqui uma colher de sobremesa de semente de gergelim e um copo de água de coco, o hidratante natural. O gergelim, repito, ele é fonte da vitamina E. Aí eu coloco gelo, gente, na quantidade adequada aí ou à vontade, do jeito que vocês preferirem. Tá? E aí é só bater o suco. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem. E aí é só bater o suco. E aí é só bater o suco.